Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós do canal Turistano ao Inverso... E nós no canal BC, temos uma grande novidade para você. Agora juntos somos o canal Pó de Praia! E você deve estar se perguntando, o que essa cadeira está fazendo vazia? Essa aqui? Saiba que você pode sentar nela! Seja celebridade, autônomo ou figura da praia, vem com a gente, que aqui você vai ser feliz! Venha fazer parte da nossa história! Se inscreva no canal e deixe aquele joinha! Uhul! Uhul! Compartilha, traga com seus amigos que estão assistindo agora através do canal BC do Turistano ao Inverso para vir conhecer o canal Pó de Praia, a mais recente novidade exclusiva de Balneário e Camboriú. Só aqui você vai encontrar um podcast na praia com todo o requinte e luxo da nossa Dubai brasileira. E olha só pessoal, não esperem, certo? Aquele podcast que vocês estão acostumados a ver aí, com aquela coisa seca. Aqui vai ter o seguinte, aquela pitada de humor, certo? Vamos brincar, vamos trazer um entretenimento para vocês, certo? Vai ser uma coisa bacana. O nosso natural, nós vamos contar as ideias, certo? Dentro do canal, vamos falar sobre o comércio local, o comércio nas praias, como acontece. Vamos falar também das brincadeiras, que vai ser bacana. Não esqueçam, gente, é bastante entretenimento para vocês. Palhaçada, piadas, tudo. Entretenimento, olha, vai ser nota 100. Nós decidimos juntar os dois canais para fazer uma festa aqui nas areias da praia de Balneário Camboriú. E eu vou fazer uma pergunta ao Luiz Fabiano. Oi. Como que surgiu a ideia? Que eu estou sabendo que quem começou tudo isso foi você. Ah, foi no intuito de juntar essa galera aqui, que todos vocês já conhecem, tanto no canal do Turição do Inverso, quanto no canal BC, e talvez no canal da nossa amiga Ruivona também. E criaram afinidade com a gente, gostam da gente, começaram a curtir o nosso trabalho. Então, nada melhor do que unir todas as forças numa só, trazer o melhor entretenimento para todos vocês. Então, venham. Quem será o primeiro a sentar nessa cadeira? Você está sendo convidado neste momento. Venham. A gente está esperando vocês aqui, olha. E os vídeos serão em lives no começo, quinta, sexta, sábado e domingo. Então vai ter bastante conteúdo, além das lives dos canais, que vocês também vão curtir. Na íntegra, ao vivo, todos os dias. Porque onde não tiver o vídeo do canal PodPraia, terá o canal Turição do Inverso em live, em casa também, fazendo as estipulias, o João, as loucuradas dele. E também no canal BC, comigo e com a Marisa, passeando pelas ruas de BC com você. Os canais não vão mudar, mas vocês vão ter o acréscimo desse canal novo para vocês. Então, muito mais coisas, mais conteúdo para vocês curtirem. Pessoal, o negócio é o seguinte, o canal PodPraia, certo? Ele foi criado no intuito de levar um entretenimento, certo? Para as pessoas, para o nosso público, tá? Já existia um canal BC e existia o canal Turição do Inverso. Só que o nosso canal era um canal, praticamente o canal BC falava, era lives, né? Era lives que eles faziam mostrando o que acontecia em Balneário Camboriú. E nós, do Turista No Inverso, começamos o nosso canal para falar a respeito de turismo, a respeito de empreendedorismo e tal. E como a gente viemos parar aqui em Balneário Camboriú, resolvemos, em cima da ideia do Luiz Fabiano, que, na verdade, o início foi... O Luiz Fabiano me convidou, nos convidou, me convidou não, né? Convidou eu e minha esposa, que a gente é um canal só, nos convidou para fazer parte, fazer vídeos com ele, certo? Aí, em cima disso, eu e a minha esposa tivemos a ideia de fazer um podcast. A minha esposa, a Jéssica, sugeriu que a gente fizesse um podcast. Eu falei, mas um podcast todo mundo já faz, né? É uma coisa que todo mundo já faz. Eu falei, por que não fazer um podcast na praia, né? No tempo, assim, na hora, no bate-pronto. É, mas no podcast a gente vai fazer o quê? Convidar só celebridades? Não, não vamos convidar só celebridades. Nós vamos convidar, vamos trabalhar em cima dos anônimos, né? Celebridades, os canais vizinhos falam, a mídia falam, a TV fala, e nós não. Nós queremos entrevistar pessoas que vocês não sabem, contar histórias, né? Histórias de pessoas que estão em situação de rua, histórias de comerciante, histórias de pai de família, histórias de imigrantes, né? Que vêm de fora. Aqui tem bastante gringo trabalhando, bastante argentino, bastante chileno, bastante... América Latina praticamente está aqui, né? América Latina está em Balneário Camboriú e o Brasil inteiro está em Balneário Camboriú. Então, contar um pouco da história dos imigrantes que migraram pra cá, pra essa cidade, como começou também, e nada melhor do que os próprios entrevistados pra falar, entendeu? Se você quer fazer parte, né, disso, dessa brincadeira, porque, como eu disse no início, faz parte... É um entretenimento que tem uma pitada, certo, pessoal? Tem uma pitada de humor. Se você quiser fazer parte dessa brincadeira, vem, se inscrevam, como a Marisa disse, no canal, certo? Se inscrevam no canal, chamem a gente, a gente vai ter ali disponível pra vocês um número onde vocês podem chamar a gente e tá marcando ali pra você fazer parte da brincadeira. Vai ser agendado ali, certo? E você vai vir fazer parte, você vai ser um entrevistado nessa cadeira que é do PodPraia. Por que PodPraia? PodPraia é uma forma de mudar um pouco o negócio de podcast. Podcast é um estúdio fechado. Nós não. O nosso trabalho vai ser na rua, certo? E mais uma, pessoal. Não vai ser só em Balneário Camboriú, certo? O nosso pensamento é viajar pra fora de Balneário Camboriú e outras as praias, visitando outras as praias do Brasil. Eu já estou ansiosa pra gente entrevistar o nosso primeiro entrevistado, tá? Daqui a pouquinho a gente vai lançar o nosso primeiro entrevistado e tenho certeza que vocês vão adorar. É só acompanhar a gente nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo de tudo. Acompanhe o canal BC no Instagram, o canal Turistão Deu Inverso, no Instagram também, no TikTok, em todas as redes sociais. Porque lá a gente vai estar lançando as novidades pra vocês. Em breve vai ter o Instagram também e o TikTok também do canal PodPraia BC. Então, venham ser felizes com a gente. Porque aqui a gente se reuniu, muita gente. E aí, gente? Tudo bem? Aqui é assim, ó. É tudo naturalmente. Naturalmente. Gente, como sempre foi, na humildade, na transparência. Juntamos o canal aqui, maravilhoso do Turistão Deu Inverso. O que virou agora? Pode Praia. Pode Praia. Eu estou botando de perto aqui pra galera. Olha que bacana, gente. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Vocês imaginaram como é que vai ser então o negócio, né, gente? Não fiquem de fora, não. Venham. Venham. Vocês não vão se arrepender. Não, é, com certeza. Venha. Como eu já falei, venha fazer parte da nossa história. Vamos fazer esse canal crescer, mas a gente precisa de vocês. Cristiano, dá aquele joinha, se inscrevendo, chamando os amigos, parentes, todos, 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 todos. Que lindo! Ela fala tão bonitinho! Ai, que amor! E se vocês estão pensando que vai ter só conversa nessa brincadeira, não, não, não. Vai ter agunha de coco, balinha, pirulitinho na boca do convidado. Chupetinha. Como é que é, João? Chupetinha. Aquele pirulitinho de chupetinha, vocês sabem muito bem como é que vocês já chuparam chupetinha, né, gente? É uma delícia. Gente, estamos aqui de coração aberto, tá? Estamos muito felizes. É uma ideia que surgiu do Luiz Fabiano. Nós complementamos a ideia e a gente tá muito feliz por fazer esse podcast. Olha só, vai ser mais ou menos assim. Olá! Olá, tudo bem? Sim. Teu nome? Teu nome? Mi nombre? Mi nombre. Vem cá. Vem cá. Sim. Começarei? Sim. Pessoal, vai ser mais ou menos assim, olha. A gente vamos captar o entrevistado e vamos fazer o quê? Vamos fazer ele sentar nessa cadeirinha. Faz favor. Me senta. Se senta nessa cadeirinha. Eu não falo muito espanhol. Pode sentar. Fica à vontade. Senta, me senta. Isso. Eu não falo muito bem espanhol, mas você é inteligente, já vi que você é uma moça bem estudada, você tá aqui no Brasil, você fala um pouco português, né? Não. Mas entende o que eu tô falando. Você compreende o que eu tô falando? Não, não. Tem um tradutor aí? Um tradutor. Tradutor. Nós temos tradutor aqui. Tradutor. Tradutor. Então traduz, eu falo e... Eu também não comprei, né? Tá. Pessoal, esse pessoal aqui são pessoal, são nos irmãos, vizinhos nossos, argentino, bonagente. Boa, boa. Todos aqui, como eu disse pra vocês... Brasileiro. Isso. Como eu disse pra vocês, o canal, o canal Turistano Inverso, fala sobre histórias, né? E aqui, o Pod Praia, e aqui, o canal, como eu tava dizendo pra vocês, o canal Pod Praia, fala sobre histórias. E como eu disse pra vocês, aqui tem muito imigrantes, né? Tem muito pessoal que vem de fora, tanto pra passear, o pessoal também vem pra trabalhar, aqui, o argentino, o chileno, todo o pessoal da América Latina procura Balneário Camboriú, por quê? Balneário Camboriú, além de ter várias praias bonitas, também tem uma forma de trazer trabalho pra eles. e o pessoal de fora, América Latina, o pessoal dessa região latino-americano, isso, obrigado, minha esposa, o pessoal latino-americano, ela faz parte disso. O pessoal latino-americano é muito trabalhador, gente. O pessoal que vem de fora pra cá, eles não vêm pra fazer bagunça, eles vêm pra trabalhar, vêm pra ter algo, vêm pra conquistar algo aqui, no nosso país. Da mesma forma que a gente recebemos eles bem aqui, eles nos recebem bem lá. Então vamos lá. A nossa primeira entrevistada, certo? Eu vou fazer uma pergunta pra ela, que nós temos até tradutor. Teu nome? Xerazade. Xerazade. Xerazade? Xerazade. Olha que bonito o nome dela, É o nome? Fagundes. Fagundes? 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 Fagundes. Fagundes. Pois é, por que que não bota lá de lá, falar de João, Paulo? É mais fácil pra gente falar, Pedro. Alguém, tem Pedro lá na Argentina? João tem lá? Tem, nome fácil. Ah, nome fácil. Ah, eu tenho muito. É fácil. É fácil. Não, é difícil. É difícil. Árabe. É árabe? Argentina árabe? Não, não, eu não sou árabe, meu nome é árabe. Eu sou de Argentina. Ah, ela é argentina e o nome dela é árabe. Pessoal, alguém de vocês aí, nossos seguidores aí, se tem alguém aí que fala fluentemente espanhol ou professor de espanhol, já ensina a gente já, porque aqui tem bastante espanhol e a gente vai precisar disso aí, pra nós conversar com nossos irmãos. Eu vou fazer uma perguntinha para os nossos irmãos aqui, que eu espero que não dê briga aqui. Aquela pergunta, aquela pergunta, para os caras básica. Vou perguntar para ela, mas ela está representando os irmãos. Mas ela vai entender. Ela vai entender. Quem é o melhor? Messi ou Ronaldinho Gaúcho? Quem? Messi. Messi. Tá certo. Uma pergunta para vocês, o irmão brasileiro. Uma pergunta para vocês. Quem é o melhor? Vini Júnior ou Neymar Júnior? Melhor. Não carreira, não títulos. Como jogador. Jogador? Sim. A minha opinião, certo? Como jogador, hoje, na atualidade, eu acredito que seja o Vini. Como título também. Como título também. O Neymar, realmente, é o melhor. Top. Certo? Seleção, top do mundo. Mas hoje, hoje, na atualidade, eu acredito que seja o Vini. Como brasileiro, né? Hoje sim. Não. Eu sou melhor do que os dois. Sim. Você não viu batendo uma bola. O Messi, esse tal... Neymar é cinco palavras. É craque, Neymar. É craque. Eu sou dez. Eu sou dez palavras. Eu sou craque, craque. Craque, craque. Ou melhor. É craque. Eu sou um craque. Eu jogo muita bola. Eu jogo muita bola. Bola, bola. Ah, que que é? Ele joga muito. Sabe aquele... Ah, que sabe jogar com a bola. Tá. Diz palavras. Dove esse craque. Sabe aquele gol que o Rames Rodrigues fez? Lá na Copa? O gol que o Rames Rodrigues fez? Rames Rodrigues? Sim. Colômbia? Colômbia. Da Colômbia. O Rames, né? Aquele golaço que ele matou no peito e... Treinou comigo aqui. Sim. Se não fosse eu, ele não tinha feito aquele... Na praia. Na praia aqui. Ali, ó. Se não fosse eu... Eu, a garante isso aí, hein. Eu, a garante. Viu? Hoje eu tô contundido, eu tô com 30 anos de idade, né, Luiz Sabiano? Hoje eu não tô mais, né, naquele pique, mas agora... Hã? Não, eu tô com 30 anos. Você fala com certeza. Olha aqui, ó. Hã? Hã? Não, eu não... É, é, cada perna, mas vamos lá. Beleza? Não, eu acho que sim. Você é um bom jogador. Eu sou um bom jogador. Pelo menos de conversa, eu jogo bem. Eu converso, eu jogo bem. E de que região... Vamos lá. E de que região da Argentina vocês são? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Sim. Todos. Todos. Todos de Buenos Aires. Costa Atlântica. Ah, que legal. Costa Atlântica, perto da Mar de Plata. Você conhece? Não, não conheço. Já ouvi falar. Necochea, La mejor playa argentina. La mejor playa argentina. Necochea. Não, não, não. Não? Si, é a melhor. Mar de Plata. Mar de Plata é a melhor da Argentina. Hã? Necochea, la mejor playa argentina. É. 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 Eu vou falar. Eu não conheço particularmente a Argentina, né? Não conheço assim a Argentina. Só a divisa. Não, gente. Mas a Argentina, certo? Tem muitos lugares bonitos. Muitos lugares bonitos. A Patagonia, muito boa. Isso. É porque o brasileiro, o brasileiro é o seguinte, ele tem uma cultura, né? Uma cultura de viajar assim pra outros países mais europeus. E esquecem que na América Latina tem muita coisa bonita. Entendeu? Tem muita gente bonita, tem uma cultura bonita. Tem muita gente brasileira vai pra Catarata do Iguaçu, Barilote, muito turismo brasileiro também. Na Argentina. Quiser também. Verdade. Marisa, você tem alguma pergunta pra fazer pros nossos amigos? Vamos lá. O que que vocês estão achando daqui? Estão gostando? Turismo, sim. Muito? Muito turismo. Conhecendo a cidade. Vamos? Turismo, sempre conhecendo a cidade. todos esses anos. Eu procuro voltar por aqui. É muito bonito. Eu quero conhecer todas as localidades do Brasil. E você? Está quietinha. Está quietinha. Não vai compreender muito. Ela é a primeira vez. A primeira vez aqui. Ela? A primeira vez que está ficando aqui. A primeira vez que ela está ficando no Brasil. Ela vai comigo. Ela é minha tia. Ela é tua tia? É mais pequena, mas minha avó vai muito. Não, mas você parece tio dela. Não. Ela é minha tia. Não, você é tio dela. Eu tenho 18, ele tem 24, mas meu pai é o pai do seu pai. Meu irmão tem 43, que é seu pai, e eu tenho 18. Eu sou o filho do irmão dela. É o tio. Ah, eu sou a tia. Entendi. E você é a filha deles? Não, Amília. Amigos de viajes. Todos os amigos. Nos conhecemos aqui, no coletivo. Amiga, você é? Eu sei a ela. A filha dela. É a filha dele. Eu sei sua hija. Su hija, só aí. Filha. O hija é filha. Pessoal, não esqueçam de me convidar para me dar uma aula de espanhol. E você? Sou primo dele. Primo. Primo dele. Primo dele. Sim. Ele é primo dele. Sim. Então, olha só, pessoal, só para vocês entenderem, eu estou contundido aqui, é o seguinte, essa é a tia dele que parece filha dele. Sim. Sim. Esse é tio dela. Mi sobrino. Sobrinho dela que parece o tio dela. É complicado. Lá na Argentina também tem esse povo complicado. Essa é filha dessa que parece irmã dessa. Pô? Parece uma irmã. Essa é mãe dessa que parece irmã dessa. Ele é um viado. Ele é um... Maricona. Maricona. Não, Maricona. Não, Maricona. Sabe por que ele está falando isso? Não. Por causa da caneca rosa. Troca a caneca com ela. Ele deixa. Ele deixa. Era meu, falar espanhol. Eu estava tomando isso, mas me assustou ele. Maricona. Não. Não. Um pouquinho. Sim. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de Maricona. Viu? Um pouquinho. Gente, a brincadeira é legal. É legal. É um entretenimento. Olha, hoje nós estamos fazendo aqui a abertura do nosso canal. Certo? O que? Abertura. Ah, Abertura. Primeiro vídeo desse canal. Como é o nome do seu canal? Somos... É... Pode Praia. Eu vou seguir pra você. Segue lá. Segue lá. Tem os outros canais. Só que nós fazemos parte de outros canais. Nós já juntamos dois canais pra fazer um só. É o Turistana Universo e o Canal BC. São dois canais. Abertura mesmo. Manda subir. Eu vou tirar uma foto pra recordar. Obrigado. Esse é o outro... Outro canal. Outro canal. Isso. Esse é o Turistana Universo. E esse... É... É... Esse é daqui. Esse é... Ah, você, o Pareja, são... Muito bom. O canal é de você ou para ele? O Casal. Isso. Ele é outro casal. Outro casal. Obrigado. Muito bom. Amistade. Esse canal, nós vamos trazer o seguinte. Hoje é só um vídeo de apresentação, certo? Nós vamos trazer entretenimento, brincadeiras, brincadeiras de bexiga, essa piada, essa coisa, essa entrevista, essas brincadeiras, é a brincadeira de maricom, mas não é maricom. Você tem cara de pegador. Você é boca júnior. Você é pegador. Você é... Não, esse... Esse tem cara de namorador. Gosta, gosta de... Muita mulher. Muita mulher. Todo dia mandando mensagem para essa mulher. Isso. Eu só não vou... A mulher dele fica com outro homem na Argentina. Ele está todos os dias mandando mensagem para ela. É um viado. Ele tem que desfrutar aqui, paisagem, tudo. Está com a família. Aqui no Brasil, o nome disso é corno. Sabe o que é corno? Você é um corno. Corno aqui no Brasil. Mas você... Ela está lá com outro, arruma cinco aqui. Aqui no Brasil tem cinco... Você? Ela tem cinco lá? Olha eu me comprometendo. Aqui no Brasil, tem cinco mulheres para cada argentino. Não posso falar que é para cada homem. porque é a Dona Maria aqui. Olha a cara dela. Cinco? Cinco mulheres para cada homem. Brasileiro? Para cada... É... Para cada argentino, para brasileiro não. Vamos lá. Vamos recapitular. Deixa eu falar de novo, bem pausadamente, para você entender. São cinco mulheres para cada argentino. Não, não. Argentino. Não, brasileiro. Não, não. Só o argentino. Marisa, os meus amigos aqui estão achando que você não fala. Fala alguma coisa com eles aí. Vamos lá. Marisa. Eu quero avisar vocês que vocês são os primeiros a participar do nosso pod. Praia. São os primeiros. E a gente está muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus parabéns. Nessa cidade maravilhosa. Muito obrigado por isso. De nada. Vamos lá. Agora vamos descobrir quem é o melhor. O argentino ou o brasileiro? Deixa eu olhar bem. Esse aqui... Não, esse aqui tem cara de atleta. Não. Esse aqui ele está meio barrigudinho. Vamos... Eu vou te propor um desafio. Vamos fazer uma corrida nós dois. Eu estou contundido. Certo? Vamos fazer uma corrida nós dois. Dessa lixeira tem aquela lixeira pra ver quem chega primeiro? Vamos lá. Quantos anos você tem? Quantos anos? 19. Hã? 19. 19, né? Sabe quantos anos eu tenho? Quanto? 18. 18? 18. Passou perto, hein? Passou perto. Vamos lá. Segura aí. Vamos lá. Vamos lá que eu vou dar a largada. Eu vou mudar de meu lugar. Eu vou dar a largada. João. João. Eu vou dar a largada, gente. Deixa eu dar a largada. E atenção, os cavalos estão no pódio. E eu vou soltar em 3, 2, 1. Foi. O cavalinho foi. O negócio está errado. Deixa eu falar pra vocês. Brasileiro? Pode ser... Pode não... Pera aí. Pera aí. Ganhou. 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 Só que assim, ó. Brasileiro pode ser... O argentino pode ser melhor. Mas menos burro é o brasileiro. Você acha que eu vou correr com 50 anos uma corrida com moleque de 19? Não vou, né? Não vou. De jeito maneira, né? Vamos lá. O que você queria? Eu vou falar que Independiente é o melhor do mundo. 7 Libertadores. Mais que Boca. Mais que qualquer do equipo brasileiro. O melhor. Independiente. Boca Juniors. Torcedor do que equipo? Eu sou torcedor do Corinthians. Corinthians. Muito bom. Muito bom. Muito bom no equipo. Chame Rodríguez. O Pablo. Caleri, jogador ex-Boca Juniors. Muito bom. Muito bom. Alan Franco, jogador independiente. Campeão contra Flamengo. Muito bom. Bom equipo. Versubini Juniors. Isso. Independiente. de intercâmbio Argentina e Brasil. O que importa aqui é o amor, né? Sempre. É o amor. Sempre. Foi um prazer falar com vocês. Gostamos de falar com vocês. Se inscrevam no canal, certo? E façam parte da nossa família. Muito obrigado. Hoje foi só um vídeo. Se inscrevam no canal e... Vamos dar me gusta. Isso. Deixa um likezinho lá. E se vocês quiserem ser entrevistado individual... Pode ficar aqui. Isso. Nos liguem. Vamos deixar ali na descrição do canal o número, certo? Para ser entrevistado. Liguem para a gente que vocês vão ser entrevistados. Obrigado. Foi um prazer, irmão. Valeu mesmo. Igualmente, irmão. Brasil agradece por vocês. que está nos ajudando aqui, tá? Tchau. Agradeço. Tchau. Vamos com Deus. Tchau, moça. O Brasil agradece. Tá bom? Tchau. Vamos com Deus. Agradecemos vocês. Deus abençoe. Olha só. Não pega mais essa caneca rosa, menino. Pega mal. Anda com a caneca verde. Brasil e Argentina, salve, irmão. Sempre. Sempre. Falem o que falem. Nós somos irmãos. Vizinhos e irmãos. Sempre. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau. Bom, gente. O negócio é o seguinte. É assim que mais ou menos o que vai acontecer no nosso canal. Aqui, assim, o improviso é geral. Certo? João, depois nós vamos conversar quando chegar em casa, João. O que que foi, meu amor? Nós vamos conversar quando chegar em casa. Vamos lá. Ó, ó. Não. Gente. Gente, o negócio é o seguinte. Vai ser nesse clima. A gente... O negócio é assim, ó. A pessoa senta ali, nós vamos ficar aqui, vai ter a balinha, vai ter assim, né? Só que o que é que aconteceu? Isso é improviso. É uma coisa natural. As pessoas vão chegar, chegaram e começaram a conversar. Vai acontecer nas outras vezes também, entendeu? Não era o que era pra ser, porque a gente queria a pessoa ali e nós aqui conversando. Mas como é que a gente vai pegar e dizer, não, a gente não pode conversar agora, que a gente tá gravando ou tá fazendo uma live, vocês não podem chegar. Vai acontecer isso que aconteceu agora. E a gente fica muito feliz porque eles vieram até a gente. Nossa, muito bom, né? Muito bom. Maravilhoso. O amor está brincando agora. Nossa, que lindo. Ele sabe pegar um coco na mão. Não acredito, amor. Quebrou. Quebrou. Não, quebrou o coco. Ô, gente, vocês imaginam o que vai acontecer. Então, não ficam de fora, gente. Venham, venham participar nesse novo canal, que vai ser maravilhoso. Já tá sendo, né? Primeiro dia. É, e vai ser tudo nesse clima, né? Tudo no improviso, na descontração. Tudo junto, reunido. Como é com o Curitão do Inveso, do João e da Jéssica, e o canal BC, que é carinho, é amizade, é improviso, é humor, é tudo misturado. A gente conta com todos vocês. Começando a seguir o canal a partir de hoje, hein, gente? Bora se inscrever, compartilhar e chamar todo mundo. Então, gente, vai ser nessa energia, nessa alegria que a gente vai estar aqui, entrevistando os entrevistados, entrevistando os agregados do entrevistado, né? Que, de repente, vai aparecer. Mas, agora, falando de coisa séria, gente. Nós vamos soltar aí pra vocês o nosso primeiro entrevistado. Amanhã? Amanhã? Quinta-feira. Ah, vamos lá. Primeiro entrevistado. Nós vamos soltar aí pra vocês o nosso primeiro entrevistado. Aguarde, que vocês vão ver que vai ser muito bacana. Nosso primeiro entrevistado é uma celebridade, tá? Conhecida em Balneário Camboriú. Faz diversas ações pelas cidades e vai estar aqui, falando sobre o trabalho dele. E também a gente vai emocionar ele, tá? Eu tô afim de emocionar ele, que eu tô querendo saber de algumas coisas pessoais. É, que tem curiosidade. Quem tiver curiosidade vai acabar com essa curiosidade. Porque a gente vai conversar sobre vida pessoal, vida profissional, vida financeira, vida pessoal. E é isso, gente. Acompanhe que vocês vão adorar. Vamos ter o superchat. Se você quiser fazer pergunta pros entrevistados, certo? A gente vamos estar ali acompanhando ali, certo? Vamos estar acompanhando. Você no superchat pode estar, vai ser passada maiores informações pra você. Você vai poder estar fazendo perguntas pros entrevistados. Seja lá qual for o entrevistado. Ou anônimo, né? Ou celebridade. A tua curiosidade, às vezes você tem uma curiosidade no bate-papo que a gente vai estar tendo aqui com o convidado. Você tem curiosidade de saber algo mais do que ele tá falando. Você faz a pergunta, certo? Você vai ser um colaborador, vai colaborar com a gente ali pra gente tá fazendo o trabalho. Entendeu? E você vai poder fazer as perguntas. Isso aí, gente. A princípio, como o João falou, o superchat é mais depois pro canal monetizar. Mas com certeza vocês vão se inscrever, vão compartilhar ligeirinho. A gente vai bater todas as metas, monetizar o canal. Mas a princípio, nos primeiros programas vai ser... Primeiro programa, olha só. Programa de TV. Ai, que amor. Programa, é? Não é um... Não vai ser live, vai ser um programa. Nos primeiros programas, então, você pode ajudar através do Pico. Você fez sua pergunta, que a gente não vai estar... Vai ser diferente das lives que vocês estão acostumados. Toda hora respondendo nossos comentários, a gente lendo, né? Como a gente vai estar entrevistando aqui, interagindo. Não vai ser possível o tempo todo a gente estar lendo os comentários. Então, já se acostume com esse novo formato também, né? O pessoal acostumado tá sempre interagindo ali. Vai ser um pouco diferente nesse canal, exatamente porque o celular tá aí filmando. Nós estaremos aqui com o nosso convidado. Mas, a princípio é isso. Sejam todos bem-vindos ao canal PodPraia BC. Primeiro canal de podcast. Na praia de Balneário Camboriú. Acho que do mundo também, né? Porque não vi. Já vi? Também não vi. Não vi ainda. Não vi. Acho que lá no outro lado, na África do Sul, deve ter. Mas aqui, por exemplo, nós seremos os primeiros. E sempre, como eu digo, Deus no comando sempre. A gente agradece a Deus por tudo. E agradecer nossos queridos amigos que estamos juntos. E Deus nos abençoe. Abençoe vocês. E agradecendo a vocês também que estão aí no outro lado. Não podemos esquecer. Venham. Venham. Aqui, ó. Tá esperando por você. Valeu, galera. Então, eu, da minha parte, já vou me despedindo aqui. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela presença, ter assistido esse primeiro vídeo. Aqui, no canal Pode Praia BC, no canal BC e no canal Turição do Inverso, onde será lançado esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo, gente. E peraí, gente, que o João vai falar mais um pouquinho. Gente, como vocês viram aqui, nosso canal não é um canal que vai mostrar só a mesmice pra vocês. Nós vamos ter bastante entretenimento, brincadeiras, beleza? Improvisos aqui. É no bate-pronto aqui. Não é nada ensaiado. Somos nós mesmo. Nossa personalidade. Nossa essência. Que vai levar pra vocês o de melhor de Balneário Camboriú. Que é a alegria. Vocês vêm pra Balneário Camboriú. E a gente tem que proporcionar alegria pra vocês. E vocês vão nos acompanhar pelo canal Pode Praia. Trazendo alegria pra vocês. Eu deixo um abraço a todos que vão assistir esse vídeo. Certo? Que é o nosso vídeo de entrada. E espero vocês aí se inscreverem no canal e deixar um like. Eu tenho certeza que vocês vão entrar no podcast de um jeito e vão sair de outro. Hum... Pode Praia BC. O seu canal de entretenimento aqui nas areias de Balneário Camboriú. E quem sabe, né? A gente faz uma visitinha pras cidades vizinhas. Pra vocês conhecerem o litoral norte aqui de Santa Catarina. A princípio. E quem sabe a gente vai fazer uma viagem maravilhosa aí pra... Quem sabe, né? Cantum. Cantum. E outros aí, né gente? Muito obrigada por estarem até aqui com a gente. Tá? Estamos esperando você aqui com a sua audiência. Ou sentado ali naquela cadeira. Quem gosta de sentar, hein? Vem! Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo... Pode Praia!